Música 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 Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Música Música Não esquece de Bom rapaz a Datrológico Vai ser com um pedeiro Que ta aqui na minha casa, beleza? Cermica aqui na minha casa To reforma na minha casa, graças a Deus Então gente, ele gostou muito de café Beleza E eu vou pegar ele nesse Eu vou colocar sal no café dele Eu acho que vou colocar vinagre também, vou misturar tudo Então aí Ele tá trabalhando ali Vou mostrar a vocês a ele, beleza E Quer dizer, eles a vocês Foi mal gente E também Quem gostar desse vídeo Não esquece de dar o like por favor, beleza Vai ajudar muito o canal E obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo Quem é novo no canal Tá fazendo parte dessa família Seja bem-vindo, beleza E é nóis, tamo junto Vamos pra trollagem, tá bem gente Sem esquecer Sem esquecer Deixe sugestão de vídeo aqui, beleza No comentário Senão vai lá no meu Instagram Que tá na descrição do vídeo, certo Vai lá, me segue Deixa a sua trollagem Ou pegadinhas da Rose Como vocês sabem que eu faço também Então vai servir tudo, beleza Espero que vocês coloquem Que eu precisei muito da ajuda de vocês, beleza gente E vamos deixar de conversa Vamos pra trollagem, é nóis, tamo junto Vamos lá Vou mostrar eles a vocês É isso aí, vocês aí Ah, é isso aí mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Dá mais um chico Peraí, quer café É, nome É, nome Pegaram, fazia Não parece não, né Oi Não parece não Não, é só Tá calmo Tá bem forte Tá bem forte Eita Tá bom Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.